Veja os momentos mais chibatas da 35ª rodada do Brasileirão. Você já conhece a 1xbet? Então deixa eu te contar que a 1xbet é uma das maiores casas de apostas do mundo. Aqui você encontra absolutamente todos os esportes, inclusive os eSports. O que você tá esperando? Corra pra 1xbet e faça a sua aposta. Link na descrição. O campeonato tá acabando, só faltam 3 rodadas e sempre tem bizuíce pra mostrar. Não acaba nunca. Bola dupla na trave do Fluminense contra o Ceará. Vixe Maria, João. Esse outro que derrubava o avião. Esse tá sabendo legal. Agora essa pereirada do Cuiabá. Foi moral. E o outro do Botafogo fez isso. Ai, fiteto. E essa entregada de peito. E ele crente e abafando que ia fazer uma jogadaça. E fez, João, só que pro outro lado. A sorte dele foi que tiraram a bola na linha. Valha, meu padrinho padrinho, se isso. Agora esse é um caso raro, onde a trave chuta mais forte que o jogador. E ele perde um gol da mulesta. Ei, Laiá. Dragão e peixe. O goleirão tava com a luva ensabuada. E passou lotado. E olha só. Aí ficou fácil demais. Mas essa lambança do dragão foi de lascar, chicó. Zagueirão foi mais lento que tartaruga buchuda. E entregou a canjica bem docinha pro peixe que bota pra rede sem dó nem piedade. Eu só tenho pena do treinador uma hora dessa, querendo esfolar um vivo. Mas só foi galasa ensinando como dar uma furada top. Ei, Laiá. Agora ensabuado mesmo tava o time do Fortaleza contra o Parmeira. E Rony tá frechado demais. E o leão levou uma peia tão grande do campeão que saiu mais envergonhado que menino cagado. Hã? Hã? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 34ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.